Agora sim, o capítulo 1, ou como é chamado no mangá, o episódio 1 de Rekyo Sensen. O capítulo começa com um flashback do Rasuichi e sua mãe, dela contando para ele que existem países e terras do mundo afora com inúmeras peculiaridades, biomas e pessoas, tudo diferente, tudo novo, e ela diz que amaria mostrar tudo isso para o filho dela, mas ela está contando isso para ele da cama de um hospital. Nós vemos os sentimentos do Rasuichi, com agora ele narrando, ele diz que amaria ver o mundo, escutar todos os idiomas diferentes, ver todas as plantas e animais diferenciados que existem em cada canto do mundo, pelo menos era o que ele queria né, mas agora no estado atual do mundo, isso não é mais possível. Voltando para a luta, Olivia continua falando de mais algumas regras, ela diz que empates não serão permitidos e que a maneira da vitória será determinada por morte, incapacitação, ou desistência, algo bem diferente dos magás de torneio né, onde praticamente todos são até a morte, esse teve um diferencial a mais, desistência e incapacitação. A Olivia parece bem ansiosa, dizendo que nunca viu um herói em ação e quer ver que tipo de habilidades eles terão. A seguir, o secretário do primeiro ministro do Japão faz uns comentários bem interessantes, ele diz que isso tudo, esse torneio, essa guerra, embora eles sejam reféns tecnicamente das inteligências artificiais, não foram elas que começaram isso, e também não foi nenhum deus e nenhuma bruxa, não foram deuses nem bruxa, quem começou isso foram os humanos, quando eles começaram a matar uns aos outros desde muito tempo atrás. Isso aqui claramente foi uma referência a Shumatsu e Majotaisen né, que são da mesma revista. Shumatsu teve seu torneio iniciado por deuses e as bruxas são o principal motivo do torneio de Majotaisen existir. Bem da hora esse detalhe, eu gostei bastante. Mas aí algo acontece, a luta é iniciada e o Albi passa direto pelo Hatsui, Ele acha estranho, mas logo percebe que o alvo do inglês não era ele, eram as duas inteligências artificiais, Gaia e Olivia, e também o que ele achava que era o núcleo da Gaia. Ele destrói ambas com facilidade, com lâminas que saem das suas pernas e braços. Obviamente nada acontece, elas aparecem atrás dele intactas, dizendo que o corpo principal delas está em outro lugar. Aquilo ali que ele destruiu era só um painel, e ele acabou de quebrar uma das regras do torneio. Atacar alguém que não seja um herói, e por isso a punição é aplicada. Um homem aleatório inglês tem sua máscara de oxigênio retirada à força, e ele já cai morto no chão. Várias outras pessoas à volta dele tentam ajudá-lo, buscando outras formas de oxigênio como um cilindro, mas nada adianta. A Gaia, que controla tudo, bloqueou o acesso deles pra eles não ajudar esse homem. E nesse momento, todos, incluindo o Rasuichi, percebem que de fato eles são reféns dela. A Gaia tá fazendo a humanidade ter refém, e aqui ficou mais claro do que nunca. Essa ideia já havia sido apresentada no capítulo passado, mas agora nós vimos em ação, e é real. Todos eles estão à mercê da Gaia. Mas sim, ela quer o bem do planeta, e os humanos que não quiserem o mesmo, que não cooperarem, vão morrer. É simples. E o Albi responde ela dizendo que ela não sabe o que ela tá fazendo, que ela não devia tá fazendo isso, que ela tá se metendo onde eu deveria, tá ligado? Mas Gaia diz que ela está agindo de acordo com a vontade da humanidade, com a vontade do planeta. O planeta e a humanidade desejam sobreviver. Ela é a respiração deles, e ela pode tirar a respiração de quem ela quiser, quando ela quiser. Quem não estiver de acordo com o que foi dito por ela, vai morrer. E vamos ser sinceros, ela está indo pelo bem do planeta. Ela está indo de acordo com o bem do planeta. Se não cooperar com ela, o planeta vai explodir, vai morrer. E quem for contra isso, ela vai matar, é simples. Pode parecer uma ameaça, o que de fato talvez seja, mas para aqueles mal intencionados. Quem não quiser contribuir com o planeta e não seguir as regras, vai morrer. Ela deixou bem claro. O primeiro ministro inglês então começa um discurso dizendo que esse homem que morreu, ele tinha uma família, muita gente dependia dele, ele era uma peça importante. Pessoas como ele são peças importantes para a sociedade inglesa. E agora ele está morto por causa das decisões, por causa das atitudes de Albi. Ele pede para que, por favor, siga de acordo com as regras e não perca, porque se ele perder, mais pessoas do povo dele vão morrer. O Albi parece um pouco incomodado após isso, ele diz que sabe que vai vencer, mas não sabe o que acontecerá a seguir. Porém, ele concorda com o ministro, que pede para ele um amanhã. Afinal, ambos querem um amanhã. Mesmo em um mundo como este, mesmo nesse mundo destruído, eles querem viver. E aí volta para a porrada. Rasuichi se prepara, porém o Albi é muito mais rápido, aparecendo atrás do japonês com uma lâmina já em mãos. Ele corta o ar, porque o Rasuichi conseguiu desviar por pouco e ainda conseguiu defender o segundo golpe com a sua espada. Mas o detalhe aqui é que o segundo ataque foi com uma lâmina nos pés. O Albi tem habilidades extraordinárias, ele consegue usar lâminas com os pés e com as mãos. E o terceiro ataque vem e dessa vez Rasuichi é jogado para longe com força. Lá para a arquibancada, foi um ataque muito forte. Todos ficaram surpresos com a força sobre-humana do representante do país dos cavaleiros. Porém, temos mais diálogo fora da luta agora. Os líderes das nações dizem que isso não foi nada. Suas células de Teseu nem se mexeram ainda. E aí temos a explicação do que aconteceu com a humanidade para evoluir assim drasticamente. Como os heróis representantes surgiram. O que aconteceu para eles ganharem poderes e essa força, velocidade, durabilidade extraordinárias. É o polifenismo. E o que é isso? É o seguinte, é a ocorrência de dois ou mais fenotipos com variação contínua em urna população de uma espécie em resposta a variações climáticas. E o que isso quer dizer? Eu não faço ideia, eu acabei de ler isso aqui do Google. Mas basicamente, quando uma espécie se vê ameaçada pelo ambiente ou por algo, elas se unem, se juntam né, e evoluem naturalmente. Isso ocorreu com gafanhotos. Eles dão um exemplo muito bem elaborado, bem interessante. E dizem que a humanidade fez basicamente isso. Eles se juntaram e evoluíram naturalmente para superar as adversidades. Os heróis representantes não precisam de máscara e de oxigênio. Eles se acostumaram com o ar. Eles são mais fortes, melhores. Eles são superiores, literalmente, em tudo. Os heróis representantes sofreram um fenômeno semelhante ao que esses gafanhotos passaram. As células desses heróis, dessa espécie de humanos superiores, foi naturalmente alterada para evoluírem e se adaptarem ao novo planeta. Não importa o desejo pessoal, não importa o indivíduo. Sobrevivência é o principal e essa evolução, adaptação ocorreu naturalmente para com os novos humanos. Os líderes então continuam dizendo que os heróis são a espécie humana mais forte de todas e eles sempre irão se levantar e continuar a lutar. Rasuichi, a princípio, sem dano nenhum, se levanta. O Albi diz que ele é forte, mas pergunta, tu vai se render? O japonês diz que não, mas o inglês retruca dizendo, ué, mas tu nem me atacou ainda. Eu achei que tu ia se render, tu não fez porra nenhuma até agora. Aí então, ele começa a dialogar um pouco mais. Ele diz que não tá ali para especificamente matar ele. Ele não sente prazer nisso. Não é algo que ele quer. Ele não tá nem aí para isso. Ele não tá nem aí para a guerra ou para o medo que as pessoas sentem dele. Muitas pessoas já morreram por causa dos seus poderes. E agora há pouco, foi só mais um. Ele tá acostumado a ser o catalisador de inúmeras mortes. Na verdade, ele até diz que quando todos estiverem mortos, ele não vai mais precisar ver ninguém. E isso parece ser algo que reconforta ele. Ele fala sobre a casa dele, ele fala sobre Londres. E basicamente, ele ama essa cidade. Ele ama o seu lar. E ele quer voltar para a casa dele. Acima de tudo, é isso que mais importa para ele. E ele vai fazer o que for preciso para voltar para Londres. Nem que ele precise matar todos os outros 15 heróis representantes. E agora vem o plot twist que eu achei bem interessante. Como sabem, o país vencedor escolhe como prêmio algo do outro país. E o primeiro ministro do Reino Unido simplesmente diz que, como prêmio de vitória, eles vão querer o herói representante do Japão. O próprio Hatsui. Todos ficam em choque. E a plateia leiga com o valor e o peso de um herói representante. O peso que ele tem para um país, fica tipo... Então quer dizer que se nós, japonês, perder, o máximo que vai ser tomado do nosso território vai ser ele só? Tá ok então. Mas a líder da China, o país mais forte do mundo, diz que perder seu herói representante é inadmissível. É algo que vai deixar o Japão indefeso. E muito mais fraco. A população não entende o peso que é perder um herói representante. A Gaia proibiu inúmeras armas militares nucleares por serem prejudiciais ao meio ambiente, ao planeta. Por isso, a força militar de um país é exclusivamente determinada pelo seu herói representante. Eles são de extrema importância. O equilíbrio do mundo é ditado por eles. Eles são a chave para a paz atual do mundo. E sem falar que, quem sabe se essa será realmente a última guerra? E se a próxima guerra existir e o Japão não ter nenhum poder militar? Não ter mais seu herói representante? Eles vão lutar como? Não dá. Por isso que tomar o herói do país adversário é uma jogada inteligente e muito, muito pesada. Porque vai aumentar ainda mais o poder daquele país que pegar o herói novo e enfraquecer o oponente. Por fim, é dito que se uma nação tivesse todos os heróis representantes ali, só pra ela já era. Não existiria como vencer essa nação. Mas aí o Albi pergunta pro Haswichi, o que ele escolheria se vencesse? Ele diz que 90 anos atrás, todas as relações diplomáticas entre países foram cortadas a fim de evitar guerras por recursos ou coisa pior. E por isso, ele nunca saiu do Japão. E como vimos no início do capítulo, o que ele mais quer no mundo inteiro é poder conhecer outros lugares. Outros países. Ele quer conhecer o mundo, simples assim. Até mesmo a tal Londres, que o Albi falou tanto sobre. Após essas palavras marcantes e bonitas do japonês, o Albi revela o quão monstruoso ele é de fato. De forma maliciosa, ele diz que Haswichi é um cara bonzinho. E logo recebe a permissão para usar algo. E o que ele faz? Ele simplesmente rasga os próprios olhos. Ele arranca eles fora. Enquanto isso acontece, temos uma explicação do que são as células de Teseu. E por que os heróis são tão incríveis? Não é apenas pela força física tremenda. Olivia diz que essas células exclusivas, geradas por meio do polifenismo, possuem a capacidade de se reorganizar, reconstruir a si mesma, à vontade. Após isso, essa coisa que eu nem sei descrever o que é, aparece. Esse negócio parece que saiu diretamente de Resident Evil 4. E como se fosse uma Bankai, o Albi recita uma frase antes de ativar um poder. Cover all over. Que basicamente significa, cubra tudo. E daí ele aparece totalmente transformado nessa forma daora, chamada células de Teseu. Eu sei, bastante coisa. A Gaia acha isso lindo, afinal, é o ápice do ser humano, né? O pico da evolução. Enquanto outras pessoas dizem que isso aí não é herói. Isso aí é um monstro. E de fato parece um monstro. Mas mesmo assim, é a esperança do Reino Unido. O herói é um monstro. E esse monstro é a única esperança do país inteiro. Gaia então diz que a arma mais incrível da humanidade que fez ela evoluir e se adaptar. Que fez a humanidade chegar tão longe. É a sua imaginação e criação. As células de Teseu. A reorganização do citoesqueleto, ressonância singular. Tudo isso é evolução para sobreviver. Ela também diz que essas células são conectadas às mais íntimas substâncias. Entre aspas. Que fazem até suas emoções tremerem. E isso se torna seu poder. Basicamente o que eu entendi é o seguinte. As células de Teseu. Podem se modificar. Ressoando com as emoções do usuário. Dando a ele essa mudança corporal. Porque altera o citoesqueleto do corpo né. E também dá novas armas. Que mais se adaptam ao usuário. Pelo menos foi o que eu entendi. E agora vem a parte da névoa né. Ele é da geração da névoa. E é isso que ele faz. Ao ativar o Jabber Walk. Ele também começa a liberar muita névoa. Após um estalo. A suíte reclama que seu campo de visão foi totalmente diminuído. Afinal. A área tá toda cheia. Da névoa. E o primeiro ministro. Diz pro Albi. Trazer o japonês pro lado deles. Não importa como. A suíte brinca dizendo que isso é realmente assustador. A aparência do Albi. É realmente assustador. E de fato é bem medonha. Ele sai da névoa. Estendendo a mão dizendo que não importa. Se for só o cérebro. Se for apenas seus globos oculares. Nem que seja apenas uma célula. Ele vai levar o japonês. Como prêmio. Depois de vencer. E o capítulo finaliza com essa página linda do Albi. Vamos lá. Eu gostei do capítulo. Achei da hora. Mas eu preciso dizer que teve diálogo demais. E diálogo de exposição demais. É apenas o capítulo 1. Então é compreensível. É claro. Mas mesmo assim. Eu achei importante ressaltar. Afinal. Eles precisam explicar tudo isso. Afinal. Introduziram vários conceitos e poderes. Que não fazíamos ideia de como funcionava. E ainda tem mais coisa. Por exemplo. Ressonância singular. Type nobody. O que é essa geração de fato. Se é de família. Ou é de criação. Criar poderes. Ou tem uma geração. De linhagem. Então. Existem mais conceitos. Que devem ser explicados ainda. Algumas cenas de luta. Eu também não entendi muito bem. O que estava acontecendo. Eu acho que falta. Linhas de movimento. Mas eu não quero ser muito duro aqui. A recém é o início do mangá né. Os conceitos são muito bem feitos. Muito bem aplicados. Os personagens. São bem trabalhados até então. Eu consigo. Deduzir bem a personalidade deles. São bem distintos. São bem caricatos. No sentido de bem únicos. Eu adorei. O brilho. Nos olhos. Do Hasuit. Quando ele fala. O que ele queria ganhar. Ele quer conhecer o mundo. Achei isso lindo. Eu adorei a malícia. Nos olhos do Albi. Quando ele reage a isso. Adorei o Albi todo. Caguei pra você. Só quero voltar pra minha casa. Ele. Pelo menos ainda. Não teve. Nenhum momento. Onde ele se fez de vítima. Ele aceitou. Que é quebrado da cabeça. E é isso aí. A cabeça dele não funciona. Ele é alterado. Adorei os detalhes. Das unhas ruídas dele. Mostrando que ele é um cara bem perturbado. As olheiras também demonstram isso. Uma outra coisa que eu não curti. É que talvez o Hasuit. Seja mesmo o protagonista. E se não for lidado com bastante maestria. Com cuidado. Isso. Vai acabar ficando de fato. Bem fácil dizer quem vai vencer né. Majotaisen é um mangá. Que lida de maneira péssima com isso. A Joana. Tem os poderes mais quebrados. E todos. E tem destaque até quando não é a luta dela. Majotaisen peca muito nisso. Mas eu amei a regra de não ser permitido empates cara. Finalmente o mangá de torneio que colocou isso. Obrigado. Obrigado cara. Muito bom. Adorei. Achei da hora também o diferencial. De termos três maneiras de vencer. Não apenas até a morte. Bem interessante. No geral foi um capítulo bom. Embora eu tenha achado o primeiro melhor. Eu quero ver mais luta. Eu quero ver lutas feitas de maneira mais claras. Tem algumas coisas que eu sinto que faltam aqui. Algumas coisas ficaram difícil de entender. Qual foi o movimento executado de fato. Com o corpo do personagem. Umas linhas de movimento. Uns traços de movimento. Ajudariam bastante. Mas eu estou falando isso como visão de fã. Eu não sou nenhum especialista em arte. Porém uma amiga minha. Que é especialista em arte. Diz que a arte é bem preguiçosa em alguns aspectos. E é isso que eu vou dizer só. É isso gente. Muito obrigado. Até a próxima. Se cuidem.